Hoje eu te trompei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas pratas E se eu disser que sim, tô sendo tudo o que você pensou Me desvelhando o seu ouro, difícil de ser que não se amarrou Hoje eu te trompei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas pratas E se eu disser que sim, tô sendo tudo o que você pensou Me desvelhando o seu ouro, difícil de ser que não se amarrou Baby, eu fumo um beck, eu tomo um jack, eu tomo gold Cheiro de Malbec, cartão black E se você quer virar minha roa, é só bolar minha blunt, baby É só bolar minha blunt, uou, uou, uou Liga meu primo, aquele bola mais um Quero com você um mano como um sasbite jogando o seu bumbum Ela diz que amou esse meu flow Amei o jeito que não se trombou Se tá gostosa eu não nego Eu quero te ver de novo, baby Eu quero te ver de novo, de novo Quero ver o brilho no seu olho Quando você fala que tô estiloso Bota seu Nike cor de rosa Pra se arrumar demora um tempo Se olha no espelho e se acha gostosa Ela é gostosa mesmo Hoje eu te trombei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas práticas E se eu disser que sim Tô sendo tudo o que você pensou Me eu te esbilhando no seu olho E fiz dizer que não se amarrou Tá sempre indo um trincar o Heron Gabriela Sabatini Gosta de usar Vivar pra combinar com seu Granfini E se eu te trombei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas práticas E se eu disser que sim Tô sendo tudo o que você pensou Me eu te esbilhando no seu olho E fiz dizer que não se amarrou Tá sempre indo um trincar o Heron Gabriela Sabatini Gosta de usar Vivar pra combinar com seu Granfini Tava pensando em você Não tem como esquecer você de pequeno Que essa mina é tão pátia Parece que usa camisa de time Essa garota tem tudo pra si Complicada E o que ela tem de linda Essa mina tem de safada Ela sabe que eu sempre Tô mocado E ela é complicada E eu fumo um baseado Hoje eu te trombei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas práticas E se eu disser que sim Tô sendo tudo o que você pensou Me eu te esbilhando no seu olho E fiz dizer que não se amarrou Hoje eu te trombei e você tava Uma gata que é um pouco de mim Mas eu só tenho as minhas práticas E se eu disser que sim Tô sendo tudo o que você pensou Me eu te esbilhando no seu olho E fiz dizer que não se amarrou Eu te esbilhando no seu olho E fiz dizer que não se amarrou